Estamos aqui para saber se é verdade que a Telecena está dando sete chances no ganho já. Mocinha, me empresta uma Telecena pra gente fazer uma matéria? Aqui, ó, sete chances. Aí, basta você raspar e aparece uma casa. Uma casa, gente. Aí você raspa, aparece um carro. Uma moto. Pagamento das dívidas. Legal, eu tô precisando. Salário esse em dobro. Cesta de Natal, prêmios em dinheiro, mas, mocinha, por que que saiu tudo isso aqui? Você ganhou todos os prêmios. É mais fácil assim? Pois é, muito fácil. Agora, só falta você me pagar os sete reais. Ai, desculpa, que cabeça minha, mas só sete reais por tudo isso, eu não acredito. Então, fica com meu microfone que eu vou conseguir os meus prêmios. Telecena de Natal, mais de um milhão e oitocentos mil reais em prêmios. E aí, desculpa. E aí, desculpa. E aí, desculpa.